E aí galera, beleza? Já estou trazendo mais um vídeo pra vocês aí de Mir 4 e Mir 4 E esse vídeo tá ajudando aí, rapaziada, que tá jogando no PC ou no celular Que tá travando muito o Mir aí Não consegue tá jogando no Mir direito por conta de tá travando E pra solucionar esse aí, eu trouxe esse vídeo aí com a configuração que eu uso Que é somente um clique, né? Só tem uma opção ali que vai fazer teu Mir parar de travar desse jeito que tá travando aí Beleza? Quanto no celular, quanto no PC e no notebook Mas antes aí, peço a sua ajuda pra deixar o like e se inscrever no canal Pra tá recebendo sempre o conteúdo do futuro, beleza? Então bora lá, bora aqui em sistema A única coisa que a gente vai mexer é em ambiente Alvo aqui, ó Alvo do jogo e também nessa parte do conveniência, o nome ali Vamos primeiro aqui no ambiente Nessa parte de ambiente, não vou enrolar muito pra falar aqui sobre isso aqui No ambiente aqui, nessa parte de gráfico Você vai desligar tudo, mano Deixa tudo no baixo aqui Efeito de ecrã, sombra, qualidade de textura Você pode deixar normal Resolução, velocidade de fotogramas Distância de desenho, efeito de habilidade Esse aqui você pode deixar tudo no baixo Se você quiser deixar a textura normal aqui Pode deixar, senão vai ficar muito cagado teu jogo Então você pode deixar normal a qualidade de textura Que ela não vai travar mesmo assim Mas aí vai ficar ainda com Uma qualidade boa aí demais Beleza? Aqui nessa parte de combate Você não mexe em nada, não precisa mexer em nada Aqui é só Se você As coisas de Se você quiser mudar mesmo Aqui em alvo Esse que é o mais importante, mano Ninguém mexe nessas partes aqui Por conta de não saber o que É, né No caso de não saber o que é O que ele vai mudar dentro do jogo Esse aqui é o que vai travar teu jogo Nessa parte de monstro comum e monstro boss Esse aqui é o que faz travar O jogo de todo mundo Impedindo aí de Abrir Outro launcher Outra aba de outra conta aí No seu PC Ou no celular também É o que mais vai travar Quando você tá matando vários mob aí Alguma sala E fica aquele lag todo Isso aqui você vai desativar tudo Coloca não utilizado Não utilizado em tudo Por conta de deixar alto isso aqui A qualidade da textura Do alvo dos boss Vai ficar muito alta Por conta de ter muito mob Na sala Isso vai Duplicar em 100 vezes aí Na tua sala Por do tanto de mob que tiver aí, né Então é esse aqui que faz travar Só você não utilizar esses dois Que seu mira aí vai parar de lagar Tem bastante gente que eu vejo Que continua jogando E não mexe nas configurações do jogo aqui Por conta de não saber O que pode ou não pode mexer Mas é só você vir aqui Ambiente desativar tudo Deixar a qualidade da textura normal E vir no alvo E deixar não utilizado em tudo Que isso aqui vai salvar teu jogo Vai parar de travar Tirar esse lag aí Aqui no slot rápido Você não precisa mexer em nada Nome Você não precisa mexer em nada Conveniência Essa parte aqui Você pode tirar, mano Essa parte de efeito De habilidade de personagem Vem aqui, ó Deixa eu ocultar Essa parte de habilidade Ela faz travar bastante também Deixa eu ocultar Eu deixo mostrar apenas o meu Porque A configuração que eu usei Não tá lagando muito Então eu deixo essa habilidade Esse efeito de habilidade Pra ficar um pouco mais bonito Essa parte de espírito Você coloca apresentar apenas o meu O meu Essa parte aqui Debaixo Que tem essa configuração De ligar e desligar Aqui é Vai de você Porque Aqui não vai mudar muita coisa No desempenho Comunidade Não precisa mexer em nada Alarme Não precisa mexer em nada Beleza? Somente essa configuração Que eu disse aí Tenta aí No seu PC Ou no seu celular E veja se mudou Com aquela opção Dos monstros E do boss Que eu disse ali Desativando ela Deixe nos comentários Se funcionou Beleza? Bom Então é isso aí Espero que você tenha gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Que eu vou estar sempre Tendo atualização aí Do jogo Beleza? Falou! Beleza? 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 O que é isso?